O segundo ramo terminal que a gente vai estudar no plexo braquial é o nervo músculo cutâneo. Olha o nome dele, músculo cutâneo, ou seja, ele nerva músculos e pele. Então hoje a gente vai entender as raízes nervosas de origem do nervo músculo cutâneo, o trajeto do nervo músculo cutâneo na sua entrada no braço, sua inervação motora e sua inervação sensitiva. Esse é o padrão de estudos que a gente tem aí. Eu vou pôr aqui meu marca-texto. Então vamos ver aqui como esse nervo músculo cutâneo vai ser formado a partir das raízes de C5, C6 e C7 no plexo braquial. Então tem aqui a raiz nervosa de C5, forma o nervo espinal de C5, passa pelo tronco superior, vai passar aqui por essa divisão anterior, superior aqui, passa pelo fascículo lateral e vem aqui para formar o nervo músculo cutâneo. Vocês veem que a raiz de C5 é praticamente uma linha reta aqui, né? Raiz de C6 na formação do nervo músculo cutâneo, origina na raiz de C6, forma o nervo espinal C6, que se une com o de C5 aqui no tronco superior do plexo braquial aí vai seguir junto com ele aqui na divisão anterior, no fascículo lateral e aqui para formar o nervo músculo cutâneo. E a raiz de C7? Raiz de C7 tem origem, forma o nervo espinal C7, só que agora ele vai passar aqui pelo tronco médio do plexo braquial e aqui ele vai fazer leve curva à direita, nessa divisão anterior aqui, ó. E aí vai atingir também lá o fascículo lateral para formar o nervo músculo cutâneo. Então essas são as três raízes de formação do nervo músculo cutâneo e como ele se forma para chegar lá no braço, tá bom? Então a origem do nervo músculo cutâneo ela ocorre a partir do fascículo lateral. Então você percebeu que o nervo axilar ele ocorre a partir do fascículo posterior. Agora o nervo músculo cutâneo ele vai ocorrer a partir do fascículo lateral. Então é uma coisa importante que você tem que saber sobre a origem desse músculo. Desse músculo não, desse nervo. Agora vamos identificar aqui a passagem do nervo músculo cutâneo até ele chegar aqui para emergir no braço. Então tá aqui, ó. O nervo músculo cutâneo vai ter suas origens nas raízes de C5, C6 e C7. As raízes de C5 e C6 se encontram aqui no tronco superior. Aí ele vai atravessar aqui, ó. A divisão anterior superior aqui do plexo braquial, ó. Essa divisão de cima aqui. Vai passar pelo fascículo lateral e aqui ele vai formar o nervo músculo cutâneo. Então tá aqui o nervo músculo cutâneo sendo formado aqui a partir do fascículo lateral. E aqui a raiz nervosa de C7, ó. Que eu tenho a origem aqui, o nervo espinal C7. Aí ele vai passar pelo tronco médio. Vai subir aqui por uma divisão anterior também, mas uma anterior média. Passa pelo fascículo lateral. E aqui eu tenho a formação do nervo músculo cutâneo. Tá bom? Então toma cuidado, porque aqui no fascículo lateral tem também uma origem do nervo mediano. Tá bom? Essa aqui é uma das origens do nervo mediano no fascículo lateral. E aqui uma coisa interessante, ó. Quando o nervo músculo cutâneo chega na axila e penetra no braço, ele vai passar por dentro do músculo córaco braquial. Aqui tá o músculo córaco braquial. E vocês vão perceber que aqui o nervo músculo cutâneo, ó. Que é esse aqui. Se eu deixar todo mundo transparente, ó. Vou deixar só o córaco braquial transparente. Melhor, ó. Deixei o córaco braquial transparente. Então você tem aqui, ó. O nervo músculo cutâneo vem aqui. Perfura o córaco braquial. E depois ele emerge aqui no braço. Aí ele vai passar entre o bíceps braquial e o músculo braquial. Nesse ponto aqui, ó. Então nesse ponto ele passa entre os dois músculos. Esse aqui é o músculo braquial. Aqui eu tirei o bíceps pra vocês verem o trajeto. É coisa interessante vocês perceberem que ele perfura o córaco braquial. Tá? Tanto que antes ele era designado como nervo perfurante de cacérios, tá? Ele tinha esse nome aí. Tá bom? Porque ele perfurava o músculo córaco braquial pra penetrar no braço. E aí se eu colocar aqui as cabeças do bíceps, ó. Cabeça longa do bíceps, cabeça curta do bíceps. Tá? Então eu coloquei as cabeças do bíceps. E aí a gente percebe aqui, ó. Que eu tenho aqui esse ramo perfurante que passa aqui. Depois vai passar entre o bíceps e o braquial pra inervar o braquial. E vai inervar também o bíceps braquial. Então a inervação motora do nervo músculo cutâneo é para os músculos flexores que eu tenho aqui no braço. Tá bom? Quais são os músculos flexores? Cadê meu córaco braquial aí? Ah, ele tá transparente ainda. Deixa eu... Vou deixar ele aparecendo aqui, ó. Então tá aqui, ó. Meus três músculos flexores do braço aqui, ó. O córaco braquial, que é um flexor do ombro. O bíceps braquial, que é um flexor do ombro e do cotovelo. E aqui o músculo braquial, que é um flexor do cotovelo. Então por que o córaco braquial saiu? Tá aqui, ó. Então esses três músculos flexores são inervados pelo nervo músculo cutâneo. Então a função do nervo músculo cutâneo é inervar os músculos flexores do braço. Então olha aqui o trajeto dele, ó. Ele emerge aqui no fascículo lateral. Então tá aqui ele, ó. Emergiu no fascículo lateral. Perfura o córaco braquial e entra aqui no braço. Pra inervar todos os flexores. Tá bom? Então ele inerva motoramente o córaco braquial, o bíceps braquial e o músculo braquial. Então esse é o músculo flexor do cotovelo e do ombro. Então basicamente pra você saber se esse nervo tá sofrendo alguma compressão aqui na sua passagem pelo córaco braquial, que é um ponto de compressão que ele pode ter, você vai testar a fraqueza da flexão do cotovelo. Tá bom? Então como ele é um nervo flexor, a fraqueza em flexão testa o nervo músculo cutâneo. Então essa é a área de inervação motora do nervo músculo cutâneo. E percebe que depois que ele atravessa aqui o cotovelo, ó, o nervo músculo cutâneo vai lá pro antebraço. Aqui o programa não mudou ele de nome, mas depois que ele atravessa o cotovelo aqui, ele vai ser chamado nervo cutâneo lateral do antebraço. Aqui na porção medial a gente tem também o nervo cutâneo, que é o nervo cutâneo medial do antebraço. É esse aqui, ó. Então o nervo cutâneo medial do antebraço, ele nasce lá no fascículo medial, lá em cima. Esse nervo cutâneo lateral do antebraço, ele é o prolongamento do nervo músculo cutâneo. Então esse aqui é o ramo sensitivo do nervo músculo cutâneo. Qual que é a parte músculo dele? A inervação dos flexores. Bíceps braquial, córaco braquial e músculo braquial. A inervação cutânea dele ocorre através do nervo cutâneo lateral do antebraço, que é esse aqui, ó. Quando ele atravessa o cotovelo, ó. Esse que tá em verdinho. Esse nervo cutâneo lateral do antebraço, ele vai inervar essa porção lateral do antebraço, como o próprio nome diz, ó. Então essa porção lateral do antebraço aqui é a área de inervação do nervo músculo cutâneo através desse ramo cutâneo lateral, tá bom? Então ele vai inervar essa porção aqui, ó, do antebraço. Inervação sensitiva dessa porção, só a pele aí, tá? Não os músculos. Porque essa aqui é a pele que recobre os músculos extensores de punho e dedos. Então às vezes você pode confundir e achar que a inervação sensitiva dessa parte é dada pelo nervo radial. Mas não é. Ela é dada pelo ramo cutâneo lateral do antebraço, tá bom? Então ele vai pegar toda essa porção lateral do antebraço aqui, ó. Tá bom? Correspondente a essa massa dos músculos extensores de punho e dedos. Então essa aqui é a área de inervação cutânea dele, né, do nervo músculo cutâneo através do nervo, né, o ramo, nervo cutâneo lateral do antebraço. Então esse é o ramo sensitivo do nervo músculo cutâneo, tá bom? Nunca confunde com o nervo cutâneo medial, que ele vai enervar essa porção aqui referente aos flexores, tá? Então é importante que você saiba essa diferença, tá bom? Então essas são as características do nervo músculo cutâneo. Vamos dar uma resumida nele então e fechar essa aula. Tá aqui, ó. Nervo músculo cutâneo. Origens. Raízes. C5, C6 e C7. Raízes. C5 e C6. Atravessam o tronco superior. Raiz C7 atravessa tronco médio. Tanto as raízes de C5, C6 quanto a de C7, elas vão passar pelas divisões anteriores do plexo braquial e chegarem aqui no fascículo lateral. E a partir do fascículo lateral, a gente vai ter a formação do nervo músculo cutâneo. Aí o nervo músculo cutâneo, ele entra no braço perfurando o músculo coraco-braquial para enervar o músculo coraco-braquial, o bíceps braquial e o músculo braquial, que são músculos flexores. Córaco braquial, flexor de ombro. Bíceps braquial, flexor de ombro e cotovelo. E o músculo braquial, flexor só de cotovelo. A enervação cutânea dele, daí vem a parte cutânea, a parte músculo são os flexores. A parte cutânea forma o ramo cutâneo lateral do antebraço, ou nervo cutâneo lateral do antebraço, que vai enervar a pele que recobre os músculos extensores de punho e dedos. Então esse é o resumo que eu tenho pra vocês aqui do nervo músculo cutâneo. E ele pode ser comprimido na sua passagem através do músculo coraco-braquial. Tanto que esse nervo era chamado nervo perfurante de cacérios.